PELOS PODERES DE GRAZE Apoio! Cera de depilação Marilu Excelente pras coxas, virilhas e para o buço! Fala galera! Continuação Resistível 2 Estou aqui na parte das aranhas Me perdi de onde eu vou agora Vou ter que ir lá botar as pedrinhas para parar a água Apoio! Se o senhor tem mais aluno... Apoio! Bom, 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 é isso aí, maluco. Eu não vou uma dash sumir, mano, então vamos descer e embora daqui, Eida. Vamos. Vamos, Eida. Vamos, Eida. Mete o pé, mete o pé. Ah, vai cuspir em você, vai, vai cuspir. Ah, vai cuspir. Não, vai cuspir. Eu não lembro dessa parte Ah tá Vamos embora ainda Eu não lembro dessa parte Ele furou do lado da lamparina, a lamparina não estoura Mas tem alguém sentado lá esperando ela Outro lado Eu entrei pra um lado e saí pro outro É isso? Um lado e saí pro outro O que é que era um monte? Se eu voltar para a batalha perto... As finjas de ar. Chega em partes... Nota! Diana! Não tinha essa parte que eu lembro... Nossa, ficou grande! Lembra dessa parte não? Não tinha que ganhar uma manha! Não tinha que ganhar ela para fazer uma manha! Não é o da fase? Não dá para ver na frente! Interessante! Interessante! Ué, tira ainda! Tira ainda! Não tem mais bala não ainda? Você é o porto seguro, se falhar eu mato! Eu acho que morreu! Já é ela eu matar, né? Passar minhas balas à toa não! Do outro lado eu acho que tem... Trouxinha! Matou! Pronta, pronta! Não, não! Não quero ficar aqui parado, rodando! No mesmo lugar! Trouxa! Vou pegar a pergunta! É óbvio que eu quero ir para cima mesmo! Tira! 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 Aventura! Ai.. Retorado! A única teóra! Apenas uma chave. Tem a chave lá? Não tem a porta! Sempre afastado? Com licença, ele tá me atrapalhando, tem um mapa aí. Aqui? Não lembro. Eu não me lembro dessa parte, eu lembro que eu desci agora. A chave acho que tá aqui, ó. Tem tiro aqui, não tava vendo de novo. Parece que tem uma chave lá no canto, não atrapalhando. Tchau. 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 Porra! E aí E aí E aí Matou Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa E aí E aí E aí E aí Então tá bom né? Zueiro Música Música Música